Música Muito boa tarde, agora tem mais notícias desta quarta-feira para te deixar mais atualizado. A taxa de desemprego caiu no ano passado. A média de 7,8% foi a mais baixa dos últimos nove anos. No último trimestre do ano de 2023, o índice baixou um pouco mais, para 7,4%, o que significa que 1 milhão e 100 mil pessoas, com mais de 14 anos, procurando uma vaga no mercado. E segundo a PNAD Contínua do IBGE, a população ocupada do país superou 101 milhões. Isso inclui quem tem registro em carteira, os informais e quem trabalha por conta própria. A intenção do governo de acabar com o parcelamento sem juros das compras fez com que mais de 20 associações ligadas aos setores de comércio, empreendedorismo e defesa do consumidor, criassem um movimento chamado Parcelo Sim. Criado há dois meses para defender a modalidade do parcelamento sem juros do cartão de crédito, alcançou 1 milhão de assinaturas. As instituições financeiras alegam que a modalidade provoca inadimplência dos consumidores. Quem não conseguiu pagar o total da fatura do cartão de crédito tem uma vantagem desde o início do ano, com um limite para os juros do crédito rotativo, que foi definido em 100% do valor do débito. Contudo, o movimento nomeado de Parcelo Sim, criado há dois meses com o objetivo de defender a modalidade do parcelamento sem juros do cartão de crédito, permitindo o ajuste do cliente e a manutenção do nome limpo e com crédito na praça, alcançou a marca de 1 milhão de assinaturas nesta semana. A petição ocorreu após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, propor limitar o tipo de pagamento no fim do ano passado. O Parcelo Sim reúne 24 entidades com a justificativa de que a limitação no número de parcelas iria diminuir o poder de compra da população e, consequentemente, enfraquecer o comércio, já que a proposta é preferida dos brasileiros e proporciona a aquisição de bens e serviços sem os encargos e juros excessivos. As discussões sobre limitar o parcelado travou o embate entre os grandes bancos que defendiam e as entidades que representam diferentes setores da economia que eram contra. Como eles não chegaram a um acordo, desde janeiro deste ano passou a valer, então, a nova regra do teto de 100% do total da dívida para os juros rotativos do cartão de crédito. E se tem dinheiro no assunto anterior, vamos seguir com o Minuto da Economia de hoje. Em um dia como hoje, chamado de Super Quarta, as notícias de economia se confundem. Vão chamar a atenção as decisões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos sobre a taxa de juros. Nos Estados Unidos deverá ficar como está e no Brasil a previsão é de mais uma queda de meio ponto percentual. E aí faremos todas as análises sobre o que esperar, etc e etc. Mas, enquanto isso, duas pesquisas com novos números divulgadas hoje revelam um pouco da realidade do dia a dia. Uma das explicações sobre por que os planos de saúde subiram tanto no ano passado. Alguns até 25%, enquanto a inflação ficou em 4%. Os motivos até são justificáveis, mas já que estamos falando sobre saúde, o bolso fica sangrando. E para terminar, tem outra pesquisa, segundo a qual 63% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro no fim do mês. Ouvindo, fica a dúvida. Será que é porque o dinheiro não chega ao fim do mês? Deve ser. Mas tudo bem, a situação deverá mudar. Afinal, hoje o Banco Central deverá baixar a Selic mais um pouco. Depois que a companhia aérea Gol entrou com o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos na semana passada, ficou aquela dúvida do motivo de ter feito em outro país e não no Brasil, já que é uma empresa brasileira. Pois bem, é porque a legislação americana é muito mais moderna e ágil, o que facilita uma recuperação bem-sucedida. A informação que eu quero trazer aqui agora é que o processo desse pedido da companhia pode ter um desdobramento político ao dificultar os planos do governo federal de tentar reduzir os preços das passagens aéreas. A prioridade que estava no consumidor pode ser redirecionada para evitar que problemas maiores impactem o setor, já que se trata da segunda maior empresa aérea brasileira. O governo federal vinha empregando esforços na tentativa de reduzir os preços das passagens aéreas em reuniões com as três companhias que detêm a maior fatia do mercado no Brasil, a Latam, a Gol e a Azul, que juntas transportam 99% dos passageiros do país. Mas esse foco que estava direcionado ao consumidor pode ter que mudar a partir de agora, com o pedido de recuperação judicial da Gol junto à Justiça dos Estados Unidos há uma semana por conta de uma dívida da empresa que supera os 20 bilhões de reais. Na prática, através desse recurso, a companhia vai poder fazer um empréstimo, renegociar dívidas com credores e seguir operando com a supervisão da Justiça americana até se reorganizar. Essa é uma estratégia que já foi adotada por outras companhias para sair de crises financeiras, como é o caso da Latam e da American Airlines, por exemplo. Além desse cenário, especialistas ainda apontam a possibilidade da chamada consolidação, que é a união de duas empresas. Apesar de ser frequente no setor aéreo, essa estratégia esbarra em traves, como os modelos de aeronaves que podem encarecer essa fusão das frotas, por exemplo. A situação tem preocupado credores brasileiros, tanto os que aparecem quanto os que não estão na lista apresentada nos Estados Unidos, como é o caso de prestadores de serviço e fornecedores de matérias-primas. O Procon ainda notificou a empresa essa semana para que esclareça os impactos da recuperação judicial ao consumidor brasileiro. Só ressaltando que hoje a assessoria de imprensa do Ministério dos Portos e Aeroportos já confirmou que haverá mais um adiamento na data de lançamento do programa Voa Brasil, que era para o dia 5 de fevereiro, mas possivelmente agora vai ficar para o dia 14 de fevereiro. A partir de amanhã, dia 1º de fevereiro, o preço tanto da gasolina como do diesel e também do gás de cozinha vai ter reajuste e ficar mais caro por causa do ICMS, o Imposto Estadual. Considerando o preço médio cobrado nas bombas na última semana, o litro da gasolina terá um aumento de R$ 0,16, passando de R$ 5,56 para R$ 5,71. Mas lembrando que o repasse depende dos postos. Já o gás de cozinha terá um reajuste de R$ 0,16 por quilo. O botijão de 13 quilos, por exemplo, fica R$ 2,00 mais caro. E o principal combustível dos caminhões, o diesel, deve subir R$ 0,12 por litro, passando a ficar acima dos R$ 6,00. E olha que esse reajuste impacta também no custo do frete e no preço dos produtos de forma geral, como dos alimentos. Cientistas investigam cinco casos de transmissão de Alzheimer por experimentos que deram errado. De acordo com o estudo, cinco pessoas com menos de 55 anos sofrem de demência após receberem hormônios de crescimento obtidos de cadáveres. Pesquisadores ressaltam que a doença não é contagiosa. Segundo os pesquisadores, foi uma experiência inadvertida com resultados trágicos. Milhares de pessoas de baixa estatura em todo o mundo receberam hormônios de crescimento extraídos das gândulas pituitárias de cadáveres. O tratamento foi interrompido por volta de 1985, quando se descobriu que essas injeções intermusculares poderiam transmitir os piones causadores da letal doença de Crustesfield Jacobi, semelhante à doença da vaca louca. Um novo estudo revelou agora outro efeito indesejado dessas terapias. Uma equipe da Universidade College de Londres acredita que tratamentos com hormônios transmitiram a doença de Alzheimer a cinco pessoas no Reino Unido. Seriam os primeiros casos conhecidos de transmissão da doença. Cerca de 55 milhões de pessoas no mundo sofreram de demência ligada à doença de Alzheimer, na maioria dos casos. O desastroso experimento inadvertido poderia esclarecer os mecanismos enigmáticos da doença, que ainda carece de tratamento eficaz. No cérebro de pacientes falecidos, é comum encontrar acúmulos anormais de duas proteínas, beta-amiloide e tal. Os mesmos investigadores, liderados pelo neurologista John College, já alertaram em 2015 que tinha detectado placas beta-amiloides suspeitas no cérebro de seis pessoas que morreram da doença de Crustesfield Jacobi após receberem hormônios de crescimento. Em 2018, detectaram beta-amiloide em lotes do hormônio armazenados durante décadas e descobriram que essas proteínas causavam demência em ratos de laboratório. A equipe de college está convencida de ter encontrado os primeiros cinco casos conhecidos de transmissão acidental da doença de Alzheimer. Todos os afetados receberam hormônios de crescimento de cadáveres, muitas vezes durante anos, e começaram a apresentar sintomas de demência quando tinha entre 38 e 50 anos de idade, apesar de não possuírem as variantes genéticas presentes em outros casos iniciais. A descoberta foi anunciada na revista especializada Nature Medicine. Essa edição fica por aqui, mas eu te espero com mais notícias daqui a pouquinho às seis e meia. E também às dez da noite tem mais informações ao vivo para você. Obrigada pela sua companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho